E aí pessoal, como vão vocês? Fazia tempo que eu não postava um vídeo aqui no canal, né? Eu tava meio sumido aí nos últimos tempos, mas hoje eu venho trazer pra vocês aí como vocês viram no título desse vídeo Ainda vale a pena jogar GTA Online? E como está o GTA Online hoje em dia? Tem gente jogando? Então, antes de mais nada eu peço que vocês já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E compartilhe o conteúdo com seus amigos se gostarem do nosso conteúdo Então eu tô aqui no nosso fliperama, né? Isso aqui foi uma das últimas aquisições minhas aí dentro do game aí Vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer nesse laptop aqui, muito louco aqui Bom, meus ganhos totais aqui no fliperama, 18 mil dólares É, não é pouca coisa, mas também não é grande coisa, né? Eu tenho muita coisa aqui pra botar nesse fliperama aí, pra gente melhorar aí a popularidade dele Mas é isso aí, manos Por enquanto, 18 mil dólares aí e faz um tempinho já que eu tenho esse fliperama, manos Faz um tempinho Foi uma das últimas aquisições, fazia tempo que eu não jogava GTA aí Eu tava só no Mirfor, inclusive Eu postei um videozinho aí de Mirfor aí um tempo atrás aí Quando eu era bem nobizinho ainda, no jogo lá Se quiserem Ó o celular tocando aqui, mano Se quiserem dar uma olhada aí no canal Eu postei um tempo atrás aí um videozinho de Mirfor Joguinho em NFT aí, muito bacana, mano Mas é isso aí Me bateu uma saudade e eu vim trazer GTA Online Nunca trouxe nenhum video de GTA Online aí no canal Mas eu tô bem adiantado aqui no jogo Tô level 118 aqui, eu acho Sei lá Vamos levantar aqui dessa cadeira Como é que levanta? Ah, aqui Botão direito do mouse É, manos Vamos ver aqui, então O que a gente tem pra fazer aqui Eu tenho uma missão aqui, ó, do Lester, né A gente bota uma fichinha aqui nesse bagulhete aqui, ó E ele abre uma porta aqui, ó Uma porta secreta no nosso fliperama aqui Que a gente vai aqui nas missões Numa missão de golpe aqui Tá meio travando aí Porque vocês sabem como é que é a configuração do meu PC E uma GTX 750, né Não é lá grandes coisas Mas Vamos que vamos aí Ainda dá pra brincar Dá pra gravar uns videozinhos aí Nossa equipe aqui, ó Do golpe, né Eu acho que esse golpe aqui dá pra fazer Sozinho Deixa eu ver aqui Vamos ver em que partes Em que parte a gente anda desse golpe aqui Vamos entrar aqui na missãozinha aqui Acho que é aqui, né Iniciei a missão Bora lá, bora lá, bora lá E pelo que eu vi aqui, mano A sessão tá bem Tá bem cheia aqui Então quer dizer Ainda tem bastante gente jogando O game aí Vamos ligar aqui pro nosso mecânico aqui E solicitar um veículo Porque eu não me lembro qual é o último veículo aí que eu peguei Mas vamos lá Pegar um veículo aí Vamos ver na nossa garagem aqui o que a gente tem Ah, pior que de carro É que eu não me lembro o nome de mais nada, véi Vou pegar qualquer um aqui Vamos ver se a gente pega um carrinho legal aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se tem bastante gente aqui nessa sessão que eu tô Bom, se bem que agora eu tô no meio da missão Então eu acho que não vai aparecer ninguém, né Então vamos lá Ó, bacana esse carro, véi Bacaninha Ó, eu tenho tanto carro nesse jogo aqui Que eu não aproveito quase nenhum deles É, é rosinha Opa Deixa eu desligar a música aqui pra não dar direitos autorais aí no vídeo Aí desliguei a música Bora lá É uma GTX 750, pessoal Mas ainda dá pra dar uma brincada, né É, tirando esses travamentos muito loucos aqui Pera aí, pera aí Vamos andar mais devagar O FPS não tá acompanhando a velocidade do carro aí Credo, mas tá bem travadinho Bem travado É porque eu tô gravando aqui, né, então Vai ficar meio travadão aí Fazer essa missãozinha aí Tenta que páreo Tenta que páreo Tentamos indo lá no cassino, mano Esse cassino aqui também Foi lançado recentemente aí em 2021 Eita porra, travou tudo agora Agora travou tudo, pessoal Agora travou de vez Aí voltou Travou É PC da Xuxa É a carroça A lendária carroça aí Do Costelinha Gamer E bora lá Vamos pular aqui por cima do carro mesmo Eu acho que a gente tem que entrar aqui Eu não sei Eu não sei O que é que tem que fazer aqui Nessa bodega aqui Tá carregando ali, ó Sinalzinho de carregando A bolinha rodando Eu não sei se a minha voz não vai ficar picotada aí também Nessa queda de FPS que teve muito louca aí Tomara que não Averigue o cassino e deixe a área O que é que eu averiguar aqui, pessoal? Não sei, mano Deixa eu ver Vou andar aqui por essas pessoas aqui Cassino lotado Tá sempre lotado de gente aqui Banda de viciado em jogo aqui, mano Vamos lá Averiguei Eu não sei se é pra eu tirar foto dessas câmeras que tem aqui Essa parte aqui das câmeras que eu lembro que eu já tinha feito, mano Não sei se tem que fazer de novo Deixa eu ver Onde é que é a saída dessa bodega aqui Onde é que é a saída da... Cadê a saída, porra? Eu acho que é pra cá, né? Tá, averiguar o cassino Ou deixa a área Ok, vou deixar a área Vamos lá Saí do cassino Credo O bicho não sabe nem entrar direito no carro Vamos lá Vamos deixar a área aqui Acho que eu vou ir aqui por cima, né? Porque eu acho que vai mandar eu voltar pro filhão de perama lá Essa bagaça Eu já deixei a área, pessoal Eu já deixei Já condonei Cadê? 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 E aí? Preliminar concluída Vamos voltar lá no nosso fliperama Era só pra eu ir no cassino e sair, é isso, mas Tem alguma coisa aí Alguma coisa de quadrinhos aí Artcore, não sei o que Eu sei que tá cheio de conteúdo novo aí Eu vou entrar direto aqui no porão aqui do meu Da minha bagaça aqui Vamos que vamos Esse aqui eu acho que é o golpe do cassino, né? Eu não sei quantos milhões a gente vai ganhar Eu sei que eu tô juntando uma grana, mano Pra comprar essa parada aqui, ó Que veio agora nessa última atualização Que eu ainda não tenho essa paradinha aqui, ó Ó, como vocês podem ver Eu tô com 1.677.237 Isso aqui Foi tudo conquistado no suor Na raça, no trabalho Aqui dentro do jogo, tá ligado? Então Vamos ver aqui Dinheiro Eu acho que é Maze Bank Eu acho que é aqui Não, não é aqui, não É aqui Vamos entrar aqui É, eu preciso dessa parada aqui, mano Essa Essa parada aqui, ó Agências, ó Eu quero pegar uma topzeira Eu acho que eu vou pegar essa daqui mesmo Que fica mais ou menos centralizada aqui, tá ligado? Apesar dela ser mais barata Mas ela é mais centralizada Então eu acho que Não sei se faz muita diferença ou não Mas Eu vou pegar aquela ali Vamos ver aqui Vamos voltar aqui no golpe aqui O que que tem aqui pra Obsticar Olha isso, cara Eu acho que eu tenho que entrar aqui É, isso aqui é o quadro de preparação E esse aqui, ó O quadro da preliminar Tá, então é aqui Eu acho que dá pra iniciar a missão, né? Eu não sei Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui, véi Sinceramente Faz tempinho aí que eu não jogo o jogo Ah, mas de novo essa parada, véi Vou tomar no cu Eu já averiguei o cassino, porra Vamos voltar aqui Não dá pra voltar? Eu quero voltar pra dentro do meu bagulho aqui Eu já averiguei o cassino Eu acho que eu cliquei no bagulho errado ali, véi Vamos lá Papapã Ó, agora tá Tá travando menos até, né? Foi só no início da gravação aí Que tava travando bastante Agora tá travando menos Esse carrinho aqui é rapidinho até É bom de controlar Eita porra, travou Tudo sob controle Tá, já averiguei a área Bora Vamos voltar lá no Na porra do fliperama lá Eu acho que eu tenho que apertar em alguma coisa lá Que eu tenho que começar essa missão aqui Eu acho que eu já passei de todas as preliminares Só que eu tô voltando na mesma preliminares Que eu já fui, tá ligado? Isso aqui que é foda, mano Isso aí é foda, véi Essa missão aqui é muito manual Eita porra, travou Deu uma boa de uma travada de novo Isso aí Voltamos aí pro nosso fliperama Eu não vou botar o carro na garagem Porque senão depois quando eu sair aqui Não vai ter carro, tá ligado? Vamos voltar aí no fliperama de novo Nubizeira pegando Nubizeira pegando, mano 350 mil anos que eu não jogo esse jogo aqui E a nubizeira pegando Vamos lá Vamos voltar aqui nessa porra desse quadro aqui Porque tem um quadro vazio ali, ó Eu acho que eu tenho que coisar aqui pra coisar lá, né? Vamos ver Ah, aqui, ó Eu seleciono as coisas Tá Vamos ver Porra Tá, como é que é que eu Comprar equipamento Hum, é preciso comprar um equipamento aqui, ó 130 mil conto, velho Vou comprar essa bodega aqui 130 mil conto Isso aí eu consigo vender num carro lá em exportações Tá, como é que eu inicio essa porra dessa missão, velho? Porra, cadê? Eu perdi a bolinha ali, tá a bolinha de novo Será que eu tenho que comprar essa paradinha aqui também? 425 mil conto Pan Acesso Eu quero começar a porra da missão, velho Opcional Ah, e era opcional aquela porra de modelo do cassino lá, viado Conteúdo caixa forte Averiguação do cassino Quadro de preliminar Eu acho que isso aqui a gente pode passar, né? Opa Ah, tá Achei que Tá, eu acho que agora aqui Vou usar o quadro Aqui, ó Essas paradinhas aqui, hein, mano Ó Eu ainda não tenho essas paradinhas aqui, ó O que que é esse zamba aqui? Será que eu tenho que roubar essa parada aqui? Ah Ah, eu tenho que roubar essa parada aqui, velho É veículo de fuga Eu tenho que roubar essa parada Vamos iniciar essa missão aqui Tenho certeza que deseja iniciar a missão preliminar para roubar os veículos zamba? Tem